E aí Ou será que o cara tava... Em cima não tem ninguém não mano Ele pôta lá dentro Trás de mim Na floresta? Aham Vem pro delega Não, não dá pra ir pro delega, o cara tá falando atrás de mim Ele errou tudo, relaxa Ele tá na floresta ainda? Ele tá de... Ele tá de Scorpion, ele errou tudo Ele tá mocado no meio da moita velho, mas é uma filha da mãe Eu e o Leandro estamos subindo aí. Cuidado, ele está todo de cinza. Tentando achar ele aqui galera. Estamos aqui também. Eu pulo da perereca doido, ele não vai achar nunca eu. Estou aqui, ele estava aqui, por aqui. Cuidado, o zumbi agrou nele lá abaixo. Ah não, agrou em mim. O maluco não entendeu nada. Tentou acertar ele, deu o pulo da perereca doida, pegou eu não galera. Cuidado que ele está mocado no meio das moito ainda aí. A casinha aqui em cima sai da lateral da velha e sobe. Ele está atrás? Está atrás. Do lado do galpãozinho aqui ou não? O lugar que tu está? Estou aqui no mesmo lugar que a gente estava. Não, pega a ruazinha lateral da delegue. Ah, ele está lá em cima, ele está lá em cima. Tomou, foi aqui de trás. Do meu lado. Tem mais então. Foi tudo do meu lado que eu escutei basicamente. Mano, o som está estranho cara, eu estou escutando o cara do meu lado, mas eu não acho ninguém velho. Lá tem um. Aonde você matou o cara? Mas não está aqui em cima. Mas mano, o cara que atirou no Ficoumos não foi aqui atrás? Estou contigo, estou contigo. Estou só de pistola. Mas ele falou que ele tinha subido aqui para cima, eu vim aqui para cima. Mas é o cara que atirou no Ficoumos. Tomei, tomei. É isso aí que eu estou falando, morreu? Não, não. O cara está contigo? Está atirando aonde o cara? No sentido da casinha ali, essa casinha aqui de cima. Quem está correndo aqui no meio aberto, na direita? Na direita sou eu, calma. Eu vou me ligar no... Mano, eu não vejo o cara, não tem como eu ruxar se eu não tiver a cal para ver o cara. Eu vou recuar, porque eu não vou ruxar. Eu não estou vendo o cara, eu preciso saber onde o cara está. Ele está na casinha ali, de cima do morro ali. Estão ali, sentindo a casinha nas redondezas. Está lá, está lá, está lá, na casinha de janelona. Está vindo da janelona. Está lá fora. Saiu agora, saiu agora. Está atirando aqui. Na casinha que tem os janelões de bala. Pode crer, pode crer. Mas acho que eu já vi o cara. O amigo dele está morto. Tem que matar ele agora. Está aqui, Black. Aqui na frente, ele está subindo o morro aqui. Está subindo? Ele está subindo, ele está subindo. Ele está subindo o morro para cima da casinha. Tem dois caras na casinha, olha lá. E tem um na mata aqui. Tem um na mata. Ele estava subindo aqui, perdi a visão dele. Dei um tiro nenhum. Cara, estão lagados. Eu vou morrer. O cara está parando, congelando e correndo, sabe? Ele está de plate, viu? Porque está todo mundo assim. Mano, está de plate. Olha, se liga na cal. Os dois estão de plate, mano. Olha. Ai, o laguim foi tudo. O cara está lagado. Está tudo lagado para mim, mano. Estou avançando para alguém. Matou, 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 matou. Pera aí que tem outro. Pera aí, pera aí, finaliza, finaliza. Boa, boa. 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 Ele está de M4. Está na mão, está na mão. Peguei M4 sem munição. Estou recuando. Galera, segura a onda aí. Calmou, calmou. Vamos respirar. Pera aí. Rapaziada, estou dropando a 12. Carregar M4. Quem entrou em uma árvore? Eu. Estou em uma árvore aqui deitada, Leandro. Agachado. Acabou para eles agora. Dropei uma 12 aqui no chão. Se quiser pegar a 12, se estiver sem munição, vou dropar munição. Pode sim. Eu estou de score, mano. Olha, Leandro, pega aí. Dropei tudo. Boa. Aqui já era. Acabou para eles agora, galera. Vamos embora. Mano, eu vi alguém se batendo ali. O cara chegou a dar um soco no Black, velho. Então, ele tentou me dar uns tiros de M4, mas ferrou para ele. Tá, mas tem o cara da Blaze. Tem mais um, aham. Tem mais um cara. Vamos lá, mano. Eu já repelei o loot do cara ali. Olha, ninguém tem kit. Tá, ninguém tem kit de reparar arma. Mano, vamos jogar safe, velho. Calma, vamos lá. Relaxa, vamos de boa. A gente joga bem melhor que os caras. Só respirar e jogar calmo. Vamos lá. Vamos continuar. Tem mais um. Preciso acabar com esse cara da Blaze. E eu preciso também recuperar minha M4 que ela vai estar bem zoada, mano. Provavelmente ela vai travar. Mas vamos lá. Quem finalizou o cara, o Black ou a Leandra? Não, não finalizei não. Foi o Black. Quem que tava tretando com o cara? Eu dei um tiro de 12 e ele desmaiou. Eu dei outro nele. Ah, então boa. Ô, Jebala, eu tenho munição da M4 aqui pra você. Não, também tem. Relaxa. Calma aí, calma aí. A M4, ela tá danificada. Eu preciso reparar primeiro. Vamos jogar safe. Vamos tentar usar ela só pro cara da Blaze, se ele ruxar. Vem cá, vem cá. Aqui atrás de você. Não, mas calma aí, calma aí. Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí. Calma aí. Se eu precisar eu pego. Mano, vamos focar, mano. O cara pode ter ruxado na gente. A gente precisa focar, respirar, girar, movimentar. Porque a gente ficar parado vai tomar uma. O cara tá com a Blaze, velho. Tira o duplo e mata. Calma aí. Eu quero pegar uma visão lá daquela casa, mano. Tá, mas espera aí, ó. Se liga só. Você falou que matou um cara na casa, certo? Não tenho certeza? Eu matei um cara numa mata. Eu matei um cara numa mata. Então eram dois caras na casa, mano. Tem outro. Vindo com a gente. Direção da casa, de onde a gente veio. Tá vindo com a gente. Vou pegar eles de frente aqui, se ele vim pra mim. Eu tô perto, tô chegando. Tá, mas aqui não é você não. Calma aí. Não, 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 não. Eu dei respaldo. Ó, o cara veio aqui, galera. Na direção que a gente veio. No rumo da casa. Eu delega pra cá. Eu não tenho visão dele, não. Não, ele se amocou. Ele se amocou atrás da casa. Certeza. Ele vai arruxar em nós. Chapéu de cowboy com uma arma na mão. Tô vendo agora. Viu ele? Aham. Aqui na direita. Tá mirando. Tá mirando. Tá mirando. Tá mirando. Morro. Tomei, velho. Morreu? Morri. Não sei nem onde. Foi do cara. Eu tô todo meio de vermelho no mato, velho. Viu aí. Não, foi desse cara. Foi de outro cara. Ah, mas acertei ele. Mas eu morri. Bom, galera. Antes de continuar o vídeo. Tô passando aqui pra avisar vocês que eu tô fazendo uma rifa. Se quiser participar dessa rifa, o link tá aqui embaixo na descrição. Tá escrito PC Gamer. É só clicar lá. Ler certinho as regras, tá? Adquirir o seu número por apenas 10 reais. Você vai concorrer a um PC Gamer com 16GB de memória RAM SSD. Um PCzinho top da Galaxy, beleza? Tamo junto. Continua com o vídeo. E lembrando que tá aqui embaixo escrito como PC Gamer. Clica lá. 10 reais. Adquira seu número e participe dessa rifa. Um abraço e fica com o vídeo. Tô na delegacia, viu galera? Aqui na frente da delegacia. Vai chegar junto. Abri a porta. Tem loot aqui. Matei um cara aqui, mano. Já era. Caralho. Aqui já foi. Tá cover aí. Vê se tem mais alguém, viu? É, eu vou ficar. Tô no morro aqui. Eu consigo ver se alguém se movimenta. Pente de AK-101. Vou limpar os quartinhos aqui, Jebal. Beleza. Feu o scope. Já... Mano, caiu tipo... Sabe quando um passarinho solta aquela... Parada que sai do céu e bate no chão. Espirra. O cara foi igualzinho, mano. Ele caiu e foi... Ele caiu com dó dele. Quebrou a perna ainda, coitado. Boa. Já era. Nossa. Boa. Matei, galera. Tem alguém correndo na lateral do hospital. É eu. Tô no hospital. Lá em cima da delega tem um... A delega tá limpo. Ó. Agora vocês me explicam uma coisa. Eu vou falar um bagulho pra vocês bem de boa. Não é criticando nada. Jamais. Eu gosto muito do DayZ. Mas qual o sentido? Eu dei um tiro de 12 e o cara morreu. Quando você dá um tiro de 12 no cara e não morre. Isso que não faz sentido, tá ligado? O mesmo tiro que eu dou nos outros caras, eu dei nele agora. E ele morreu, velho. Não dá pra entender, né? Eu acho que o... Tipo... Eu não sei como é que se fala o termo exato. A palística. É. Onde dá o dano no personagem. É. Pode ser isso também. Daqui a pouco pega mais um lado do corpo e não identifica que o... É tipo assim, o damage que é o dano que pega não é equilibrado. Às vezes você dá um tiro meio que no braço dele e anula. Ele tá ferrado com zumbi atrás da parte do hospital, velho. O Black. O Black. Sobrou uma... Uma repeater aqui, mano. Uma CR aqui. Você quer pegar? Tem scope? Não. Esse não não, pô. Esse também já quer demais, né? Nem eu tô com scope. Espera aí. Deixa eu voltar. Espera aí. Calma aí. Vou sair primeiro. Aí. Olhou? Não tem mais ninguém? Não. Tá limpo. Uma repeater aqui, ó. E na cidade não tem ninguém. Caraca, louco que quebrou a perna mesmo. Você viu? Quebrou, mano. Caiu que a perna quebrada. Tô zoando não. Opa, zumbi aqui na vocês? Casa vermelha pro verde quem é que tá? É em mim. É em mim. É eu, sou eu. Ah, tá. Tô vendo o cara, galera. Aonde? Acho que eu acertei ele. Tá olhando. Tem nem a frente. Tem nem a frente, não. Tô mirando. Ah, não sei se eu acertei ele. Ele correu, velho. Atrás da casa? Isso. Aqui eu já tô olhando a janela atrás da casa. Aham. No morro. Mas no escopo da Longhorn. Ah, não acertei. Tava 50 metros. Sem pau, eu não acertei, não. Se tivesse 100 metros, eu tinha acertado, velho. Ele já sabe da gente, então. Ele não sabe o que é quatro. Não, não sabe. 50 metros, Longhorn. Nossa, ele é bem de surpresa. Caraca, mas... Sempre esqueço essa Longhorn, velho. Tô vendo o cara. É o mesmo lugar ainda? Mata, mata. Boa. Fez a play. Não acertei. Lá no morro ainda? Quem tá comigo aqui na janela? Ele tá lá atrás. Cuidado aí, né? Travaram. Não, nem eu não. Tô do outro lado. Quem tá aqui comigo aqui? Não, eu tô na outra salinha. Ó. Tá do outro lado. A Leandro tá aqui comigo, né? É doida. Eu tô aqui um tempo atrás da portinha. Ele foi pra trás da casinha. Hum. Sei não, hein. Você tá certo disso, é? Figou, mas você acertou ele? Não, não, não. Eu só tava vendo a cabecinha dele atrás da casinha. Quando eu atirei, ele passou atrás. Parece que ele tava com a Army Band, viu, cara? Não, não cheguei a ver a roupa. Só vi o chapeuzinho. Eu acho que ele passou atrás da casinha amarela nesse, né? Subiu o morro, foi não? É, eu vi ele lá naqueles pinheiros que tem. Bom, galera, a gente acabou perdendo esse player que tava ali em Gorka, né? Na cidade de Gorka. Então, resolvemos ir diretamente lá pra cidade de Nova e Sobor, mas antes da uma passadinha lá no altar. Então, vocês acompanhem aí. Tô pra explicar pra vocês o que rolou realmente. O cara de Gorka sumiu e a gente resolveu, então, seguir a nossa jornada sentido a Nova e Sobor, mas antes da uma passadinha no altar. Opa, tem um player aqui na minha frente, na minha frente. Segura aí, Black. Acertou? Acho que eu matei ele. Morreu. Boa. Nossa, que ele tava de Tundra. É isso que eu quero, papai. Tô deitado no loot dele, hein? Boa, mano. Caraca, velho. E logo um tiro na cara dele, gente. Faz o loot aí, faz o loot. Tô fazendo, relaxa. E já era. Boa, mano. Rapaz, vambora. Bora, galera, que já era. Matei. Cara, que tiro de doze, hein? Munição verde. Tá vendo? O cara tava vindo pra cá pra fazer tiro, velho. É, eu também acho. Esse aqui que eu acho que eu vi. Esse aqui que eu vi lá embaixo. Esse aqui que você viu lá? Esse cara? Aham. Tava atirando a gente lá em Gorka? Esse aqui. Ah, então. Tava com a tundrinha dele, ó. Que já era. Cara, eu tirei de vermelho, viu, mano? Eu derrubei ele, velho. De vermelho. Boa, tô de Tundra. Ah, partiu. Vambora, galera. Agora sim. Galera, depois de eu ter acertado o tiro de doze na perna do Black, sem querer quebrei a perna dele. Eu acho que pra galera do YouTube eu nem gravei essa parte, mano. Porque foi uma coisa tão sem intenção, coitado. Resumindo, o Black pediu pra dar um tiro. Eu dei um tiro na perna dele. Mas era pra dar com a pistola e eu atirei com a doze. E a gente saindo agora aqui do altar. Encontrei esse player e a gente acabou, ó. Acabei meio que matando ele. Então vambora seguindo agora pra nossa cidade. Pra cidade de Nova e Sobor, né? Ou Star e Sobor. Tanto faz, né? Meio que matando. Vambora, cara. Uma na boca do cara. Viu, cara? Tira, mano? Aham. A porta tá aberta do general ali, hein? Cuidado a casa do general. Tô olhando em cima do morro, Black, se eu beijar alguém. Tranquilo aí. Beleza. Vendo uma pixel bom ali. Eita, tripaceca. Valeu, mano. Susto, cara. Obrigado, mano. Tamo juntão demais. Obrigado pelo 120zão. É nóis. Valeu, valeu, valeu. Que eu devia ir logo a um susto. Devia ir logo a um susto, cara. Lá em cima da minha esquerda tá limpão, galera. Não tem nada, mano. É, tem doze aqui dentro. Musição pra doze. Ih, só carniça, só. Mas era limpo, então, já. Musição pra doze tem um monte aqui. Cada tenda tem um. Oxe, aí já era. Acho que não vai ter que ir pra Viber mesmo, hein. Vamos ter que fazer uma play lá em Viber, velho. E aí já foi. Tem uma SKS com scope aí. Olha, cara. Agradeça a SKS. Eu tenho muita munição. A Leandra, a Leandra. Tem mozinho aí. Tem scope, mozinho? Tem scope, mozinho? Não, tu tem mozinho? Pode pegar o scope pra ela. Pode pegar o scope pra ela. Pode pegar o scope pra ela e me dar SKS. Eu peguei o scope. SKS eu quero. Vou tirar aqui, calma. Melhor do que a doze. Tirando em quem, Black? Zumbi. Tô dando só pra pegar aqui. Tô olhando a retaguarda de vocês em cima do morto. Se alguém brota ali, velho. Tu tem bastante munição com as caixas ou não? Eu tenho um monte. Ah, bom. Porque eu também tenho. Não, que nem eu. Que nem o Jebola, não. Quem é eu? Você tá com scope aí? Que isso? Vem comigo no container. Esses caras me confundindo com a Leandra, mano. É totalmente diferente, porra. É eu aqui. Opa! Eu tô de pretinho agora. Meu Deus, o Zumbi me zoou aqui, mano. Ô, Lô. Como assim? Veio tudo em mim. Não é tanto tiro que você deu pra não matar, não? Vou pegar uma mochilinha de combate aqui. Quem que tá na floresta? Quem que tá na floresta? Ninguém, 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 ninguém. Eu não, ninguém. Ninguém, ninguém. Ninguém, ninguém. Ninguém? Tem um cara lá. Ninguém. Tá na floresta. No meio da floresta. Alguém entrou no celeiro comigo? Eu, eu. Não. Eu entro. Lado esquerdo ali em cima. Ah, mano. Tomei. Minha arma travou. Porra, é do outro lado, Black. Então, você deu a calma errado pra nós, mano. Ali é o campo aberto, é. Não, na floresta aqui da visão pra base militar, mano. Ah, voltei. Ah, agora você deu a calma porque você morreu, aí é foda. Ah, merda. Eu tô caindo no limbo. Voltei. Volta aí, mano. Vai matar o cara. Ah, eu tava também. A hora que eu fui mirar nele no boneco, deu um piripá com ele. Tá, o cara tava full loot, Black. Conseguiu ter visão? Tava mais ou menos. Ele tava lá em cima daquela florestinha que deu visão pra base? No meio da floresta. Caralho, Leandro. Olha que é. Tá me tirando, minha parceira. Vou abrir a porta assim não que tu me assusta, na moral. Galera, a gente precisa pegar uma posição pra pegar o corpo do Black. Black, tu morreu mais ou menos aonde? Pra dar uma calma aí. No meio da base militar, atrás de uma tenda, velho. Mano, eu ia pegar visão pra matar esse cara, velho. Ele tava no meio da floresta, lá pra cima do morro, velho. No meio da floresta. Ele deve ter visto que tem mais gente, viu, mano. Na moral. Ele me viu, ele me viu. Se viu, então fodeu. Eu dei de frente com o cara. Eu achei que era você. Morreu? Morri. Onde que foi eu? Casa verde no outro lado do celeiro. De dois andares. Casa pequenininha aquela. Nossa, eu escutei, mano. O cara tá de M4 aqui, vamos. Tô na casa vermelha aqui, em frente ao supermercado aqui, Jebão. Tá, eu tô aqui atrás da casa onde ele morreu, tentando puxar a visão do cara. Vou entrar aqui dentro. Tô vendo o FGOMES morto ali. Se o cara for no lute, eu mato ele, mano. Ele não vai dar cara nem ferrando. Eu saí, achei que era você. Ele saiu da garagemzinha. É foda isso, mano. Você não deu nem um tiro nele. Dei, dei. Cheguei a dar tiro. Ele deve ter voltado pra garagemzinha ou entrou na casa. Ah, garagemzinha, ele não tá lá. Entrou na casa. É, ele tá na casa verde. Tá, beleza. Vamos marcar essa... Eu preciso entrar nessa casa vermelha que eu acho que eu tenho visão dali, mano. De que ele fosse... Qual é? A árvore tancou meu tiro, mano. Ah, mano. Qual é? Minha árvore tancou o tiro, galera. Ele tava luteando. Alô, Luciano. Alô, Luciano. Tava, velho. Agora já era. Errei o tiro. Ai, mano. Pegou no galho da árvore e tancou o tiro. É sacanagem, velho. É esses bagulho que me deixa nervoso no Daisy, cara. Como que um galho de árvore, uma folha de árvore tancou um tiro de uma 308. Ele deve estar dentro da casa... Casa verde, velho. Faltou uma granada agora, viu? Era abrir a porta e dar um kabum nele. Acho que eu vou pegar a posição dessa casa quebrada ali, ó. Casa quebrada? Uhum. Essa casa toda destruída ali, ó. Que eu garrei nela, sabe? Ah, construção ali. Isso. Mas ali dá visão não, dá? Ele tá dentro da casa verde. Porta fechada, mano. Cara, eu vou morrer, mas eu vou arriscar, mano. Cadê tu? Eu vou junto com você. Tô na casa verde, pô. Meu Deus, agora eu morro. Robito, eu tô indo pra trás, hein. Acabou pra ele agora. Ele ainda vem comigo que ele vai matar esse cara agora. Cadê você? Tô na casa verde. Aqui atrás. Vai fazer assim, você vai abrir a porta e tirar a cara. Fazendo por favor. Atrás do galpão? Galpãozão Grandão, aham. Puxei a AKM. Você vai abrir a porta... Vai de dois andar, né? Isso. Ó, você liga na cara, ó. Você vai abrir a porta, fazendo por favor. Vai tirar a cara e ele vai botar a cara. Eu vou matar aqui aí, ó. Vem pra cá, ó. Pra lá atrás, vem, vem. Ó o vinho aqui, tá aí, ó. Fala, abre a porta e tira a cara. Abre... Vai abrir a porta e tira a cara, por favor. Ele vai botar a cara. Você sai correndo. Ah, ele vai estar lá em cima, ele é vagabundo. Ele vai estar lá em cima. Não, tá não. Tá não. Eu tô dentro. cuidado. Cuidado, cuidado. Ele vai estar aí. Não, eu tô só fazendo a bait, senhor. Ah! Se ele tiver, ele não tá nem se movendo. Não, não vai se mover não, você tá doido? Não tem granada, nada pra fazer o bait? Não, faz o seguinte. Se liga, coça essa porta, tem um favor aí. Fecha a área pra fazer um grande favor pra nós. Se liga na Cal. Pega uma munição sua da arma que tiver Faz de conta que você vai pegar como se fosse granada E você vai jogar no rumo da escada Só pra fazer barulho No 3 você joga Você pega uma munição que tiver avulsa aí E joga no rumo da escada No 3 você vai jogar ela Vou falar 1, 2, 3 e você vai jogar Vai lá Nem que eu borra, vai 1, 2, 3, joga E já era, não tá aqui não Pera aí que tá fechado aqui Ah, brilhando pra mim aqui essa porta aqui, por favor Vai me tirar a cara Tá no canto aqui? Não tem visão, né? Não, tá não, tá não Entrei no limbo Vai tá nessa aqui, ó Nesse cantinho aqui, ó Eu tô no limbo, eu tô no limbo Tá, pera aí Ixi, agora só ia travar eu Fudeu Não precisa ir pra isso aí Você acha que ele tá onde? Acho que ele tá aqui, ó Tá não Tá não? Tá não Ué, cadê o cara então, velho? Poxa O cara meteu um pé daqui, velho Entendi, foi nada Esse cara se enfiou então Abandonou o loot e já era Caraca, na hora já fez a playboy, Leandro Eu ia finalizar ele Com certeza, valeu, mano Agora tem que pensar onde esse maluco vai tá, viu? O negócio não é ficar safe aqui Ver se ele bota pra cá, botar a cara nem mexe balão nele Opa Morreu, matei Sai Leandro, sai Leandro, sai Leandro Finalizar, porra Calma, aí você tem outro Tu é maluca Faz isso não Caraca, tu já cai Tá, mas aí entra outro com uma automática Eu vou deixar ele tirar pra morrer Eita Não, senta a bala Mas como é que você vai sentar a bala? Você tá com uma doze Eu ia sentar a bala nele Tá bom, tá bom Eu joguei errado Oi, ele veio direto aqui, hein? Foi mal que eu joguei errado Beleza Ela tá jogando certo, porra Vou carregar a arma agora Mas sabe o que foi? Eu falei Eu fiquei olhando pra ele Ele recuou Pensei que tu tinha caído Não, porra Foi Abre a porta rapidinho ali Pra ele carregar aqui Você vai abrir a porta agora Vai puxar só a arma dele Joga essa doze fora aí, porra Vai ser a mão limpa aí, vai Abre a porta Só puxa a arma dele, automática Isso Puxou? Puxou Fechou Pronto, aí já era M4, pega aqui Matamos Boa M4? Uhum Tá, tá M4 de bala Aí, eu peguei minha M4 Graças a Deus, eu queria minha M4 No chão aí Valeu, é nóis Pega a KM aí, é tua Valeu Boa Promessa dada é promessa cumprida aí, ó Aí sim Só dá um cover que eu vou reparar M4, por favor Boa God, God, mano God, God Esse cara, ele tava de olho em nós Faz pra ele vir aqui certinho É o mesmo cara que tava no loot de Jeff Gomes, não é? Uhum Eu acho Ele já tava de olho aqui, já É, então Tipo assim, ele falou assim Mano, eu vou ali agora na... Opa, tá vindo alguém Mais cara, tô falando pra você que tem mais M4, crava aí que a M4 tá quebrada Eu não tenho muita visão, Celi Pega esse canto aqui, ó Desce a escada e pega esse canto aqui, ó Tô escutando mais player andar aqui, cuidado, velho E eu acho que é mais player Isso aí, você mira cruzado assim mesmo Boa Aí se o cara vir aqui, eu pego ele aqui Você pega ele aí Top É por isso que eu falei pra você, tipo Você dá licença na minha frente, saída Falei, saí, foi mal, mano Era pra falar da licença Porque meu medo era o quê? O cara vai entrar, eu derrubei um E você entrou na frente O outro entra, mata você E mata eu junto Eu não consigo atirar Mas foi God, boa Vou jogar safe que não é que eu sei que levar Bom, ó, tá vendo? É, eu falei que tem mais cara Sei não, hein Se não tem mais cara Se tivesse uma trapzinha aqui também Seria top, velho É, eu falei que tem mais cara